Se você está procurando casa em Atibaia, uma negociação diferenciada porque você se acha bom de negócio, esse vídeo aqui é pra você. Eu tenho uma casa de alto padrão dentro de um dos condomínios mais procurados aqui de Atibaia, casa com acabamento fantástico, 4 dormitórios, sala com pé direito duplo e a área do condomínio é completa. Proprietário muito bom de negócio, aceita permuta como parte do pagamento, aceita carro como parte do pagamento e dependendo do que você tiver, você que é um cara bom de negócio, entradas e parcelamento direto com o proprietário. Então se é isso que você procura, dá uma olhadinha no restante do vídeo. A CIDADE NO BRASIL